Música Fazer a leitura de uma parábola que o Senhor nos traz adiante na carta destinada aos hebreus Passamos a leitura no capítulo de número 13 Permaneça a caridade fraternal Não vos esqueçais da hospitalidade porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos Lembrai-vos dos presos como se estivesse presos com eles e dos maltratados como sendo Vós mesmos também no porco Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mágoa Porém, aos que se dão a prostituição e aos adúlteros Deus os julgará Sejam vossos costumes Sem avareza Contentando-vos com o que tendes Porque ele disse Não te deixarei Nem te desampararei E assim com confiança E assim com confiança O Senhor é o meu ajudador E não temerei E não temerei o que me possa fazer o homem Lembrai-vos dos vossos pastores Que vos falaram a palavra de Deus A fé dos quais imitai Atentando-o para a sua maneira de viver Jesus Cristo é o mesmo ontem E hoje E eternamente Não vos deixeis levar em roda Por doutrinas várias e estranhas Porque bom é que o coração se fortifique com graça E não com manjares Que de nada aproveitaram Aos que a eles se entregavam Temos um altar De que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo Porque os corpos dos animais Cujo sangue é Pelo pecado Trazido pelo sumo sacerdote para o santuário São queimados fora do raial E por isso também Jesus Para santificar o povo Pelo seu próprio sangue Padeceu fora da porta Saímos, pois, a ele fora do raial Levando o seu ritupério Porque não temos aqui cidade permanente Mas buscamos a futura Portanto Ofereçamos sempre por ele a Deus Sacrifício de louvor Isto é O fruto dos lábios Que confessam o seu nome E não vos esqueçais Da beneficência E comunicação Porque com tais sacrifícios Deus se agrada Obedecei A vossos pastores E sujeitai-vos a eles Porque velam Por vossas almas Como aqueles que hão de dar conta delas Para que o façam com alegria E não gemendo Porque isso não vos seria útil Orai por nós Porque confiamos que temos boa consciência Como aqueles que em tudo querem Querem portar-se honestamente E rogo-vos com instância Que assim o passais Para que o mais depressa vos seja restituído Ora o Deus de paz Que pelo sangue do conceito eterno Tornou a trazer-nos mortos A nosso Senhor Jesus Cristo Grande Pastor das ovelhas Os aperfeiçoe em toda boa obra Para fazer-lhes a sua vontade Operando em vós O que perante ele É agradável por Cristo Jesus Ao qual seja glória Para todos sempre Amém Rogo-vos porém irmãos Que suportais Suporteis A palavra dessa exortação Porque abreviadamente Vos escrevi Sabei que já está solto O irmão Timóteo Com o qual Se vier depressa Vos verei Saudai a todos Os vossos chefes E a todos os santos Os da Itália Vos saúdam A graça seja Com todos vós Amém Essa epístola É destinada aos hebreus Hebreus Não sabem A língua de Israel Aqui se localiza Hoje Um território já definido Porque por muito tempo Eles andaram pelo mundo disperso Porque quando veio O grande pastor das ovelhas Eles não o reconheceram Embora tivessem eles na mão A palavra A palavra A palavra De Deus Foi dirigida Inicialmente Aos judeus Aos israelitas Aos hebreus Em questão E eles tinham na mão A palavra de Deus E ela Para eles Deveria ser a lâmpada Que iluminaria seus caminhos Até a chegada Daquela luz esperada A luz que Iluminaria os povos A gente As nações Visto que essa terra Vivencia uma escuridão Cada vez mais densa Cada ano que passa A escuridão Nesse planeta aumenta Uma escuridade espiritual Que assusta Até muitas pessoas Naturais agora Porque a escala De valores Do ser humano moderno Vem sofrendo Uma decadência Muito rápida Chamamos de certo Que no passado Uma pessoa natural Chamava errado Sabe por que irmãos? Quem está numa Navegação Um alto mar Ele não sabe Para onde ele vai Se ele não tiver Uma boa direção Uma bússola Um GPS Porque São muitas árvores Não se sabe Ao certo Onde é o destino E assim Nós vemos a humanidade Hoje em nós O norte do homem A verdadeira informação De luz Que o ser humano tem É a palavra de Deus Ninguém é luz Se não escuridão Se não escuridão Ninguém sabe O caminho do céu Por si mesmo O caminho do céu Ele está fechado Há uma espada De fogo Que corre em volta Da entrada do Éden Ninguém sabe O caminho do céu O caminho do céu É simples Mas não se acha Pela ciência Não é resultado De uma filosofia profunda Não é Uma graça Dos grandes pensadores Não O caminho do céu É simples demais Mas é preciso De nós olharmos Para quem definiu Todas as coisas Porque Jesus Cristo Ele é a própria palavra A palavra Que se formou No ventre de uma mulher E se fez um homem Ele é a palavra O verbo A voz definitiva De Deus Aquele que quando fala Tudo acontece E ninguém resiste A sua voz A autoridade Ele é plena Absoluta Sustenta tudo Com a força Do seu poder A luz É ele O norte do homem É a palavra de Deus Quem não seguir A palavra de Deus Andem em escuridão E o que é assustador É que nós estamos hoje Repletos de mestres Que ensinam O caminho do céu Mas eles não sabem Chegar lá Eles não vão chegar lá O Senhor Jesus falou Eu sou o caminho A verdade é a vida E ninguém vem ao pai Se não for por mim E tem mais Todos que vieram Antes de mim São ladrões E salteadores Para vir por mim Caminhar por mim É isso que ele falava Anda em mim Caminha por mim A palavra É a luz Os hebreus Tinham na mão A palavra Tinham na mão A resposta Mas era preciso De olhar Para a palavra Desarmado Sem vaidade É preciso Olhar a palavra Sem que A nossa opinião Possa prevalecer Sobre aquilo Que Deus estabelece Deus estabeleceu A vinda Da luz Definitiva E é tão claro Que aqui é o mundo De escuridão Que lá em João Fala assim Que os que habitavam Na sombra da morte Sabe o que é Sombra da morte Sabe o que é O vale da escuridão É esse mundo Que parece Tão cheio De graça E diversão Aqui é um perigo Viver aqui é um perigo As pessoas Passam por aqui E nunca entendem A razão Pela qual Aqui chegaram E vão embora Sem poder partir Os hebreus Tinham na mão A palavra Então O autor Dessa epístola Ele tinha Como argumentar Com eles Pela própria lei Que eles conheciam Pela liturgia Do judaísmo Porque o judaísmo Existe até hoje Não é uma religião Norte Mas o judaísmo Ele foi Trazido Até a venda Do Messias Suas regras Todo aquele Conjunto De Atividades Religiosas Eles Foram Trazendo O ser humano Até a chegada De Jesus Quando Jesus Chegou Chegou A luz Definitiva Era a hora De se abaixar E reconhecer Essa luz É a luz Que eu sempre Esperei Esse é o mestre Que eu sempre Aguardei A sua chegada A sua voz É a voz Que eu sempre Quis ouvir E o seu perdão É tudo Que eu mais preciso Você foi perdoado Por Jesus Foi o Na glória Essa a Deus Tenha perdoado Por Jesus Ele não deve Mais nada Se você sente Alguma aflição Lembra de uma coisa Quem te perdoou Ele tem poder Para tirar de você Todas as marcas Do pecado Autoridade Esse autor falava De uma universal Assembleia De justos Aperfeiçoados De uma pátria nova E falava E falava De uma coisa Muito grave Porque Naquele tempo Se infiltrou Infiltraram Nas igrejas Nas igrejas Primitivas Um grupo De homens Gnósticos Que filosofavam E questionavam Eles Cadê a volta De Jesus Ele falou Que voltava Até hoje Não voltou É porque Ele falou Eu venho Eu já venho Mas o já de Deus A palavra fala Que mil anos Que o Senhor É como a noite De ontem Que passou A nossa escala De tempo Até irmãos Existe um tempo Para falar Quando a gente Quer falar Nosso tempo É o tempo de Deus Nosso tempo É cronos O tempo de Deus É cairós Então é que falar O Senhor Já eu chego Passa poucos minutos Ele chega Daqui a pouco Ele fala Já eu chego Passa dois mil anos Chego aí Nós estamos Num plano Bem abaixo Do plano Do Senhor Mas nós vamos Ficar num plano Bem acima Desse que nós Estamos aqui Nós estamos Sendo Transformados Para viver Com Deus Por isso Que aqui Vem as recomendações Permaneça A caridade Fraternal Porque alguns Começaram a se desviar Começaram a se desviar Num desses capítulos Não me lembro Qual Ele fala Senhor Olha Eu quero que vocês Prestem atenção Numa coisa E é grave Isso Aqueles que receberam A palavra de Deus Foram perdoados Vivenciaram Uma experiência Muito boa Com Deus Se esses tais Voltarem ao pecado E eu falo Para vocês Não há mais esperança Para eles Se eles Voluntariamente Abrirem mão Do convívio Do convívio Do convívio Com Cristo E voluntariamente Se apostatar Da fé Sabe o que fala Há uma expectação Horrível De fogo E juízo Que há de consumir As pessoas Então Qualidade 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 que porventura De nós De nós O que o próprio É um trabalho Por isso que nós Temos que permanecer De um amor Fraterno Caridade É uma linguagem Que também é amor Mas é do grego Que tem uma palavra Mais forte Do que o amor De paixão É mais forte É um amor profundo Que não está preso Na aparência Não está preso Na circunstância Não quer fazer troca É um amor Que se dá E não quer volta Que quem ama assim Já hospeda o anjo Vocês lembram de Abraão? Ele hospedou Aquelas pessoas Que estavam ali Por amor Era um amor Um amor genuíno E levou para a casa dele Mal sabia ele Que levou Dentro do seu De pátio superado Os anjos de Deus E os anjos Não pareciam anjos Porque eles eram Exatamente iguais A homens Muitos hospedam E tem anjos Que assim são chamados Por Deus Que são os filhos dele Por quê? Porque vivem Experimentam O amor da palavra Lá em Apocalipse Fala assim Ao anjo Que está na igreja Da fila dela Ao anjo Que está na igreja Chamou de anjo Por quê? Eles foram Trabalhados Pela palavra E se você É trabalhado Pela palavra Você não vai ser Chamado de anjo Não Vai ser chamado Sabe de quê? Cidadão dos céus É o que nós seremos É para onde nós vamos A nossa casa Aqui ele fala isso aí Lembrarmos dos presos Como se estivesses Presos com eles O que é isso aí? É empatia É o amor Alguém que está passando Um processo difícil Eu falo É assim mesmo É assim mesmo Eu também já passei É assim mesmo E outros que falam Não Eu sei que o mundo está passando Eu vou te visitar Eu vou orar por você Irmãos Isso faz diferença Isso faz a gente Parecer mais com o nosso mestre Sentir pelas pessoas Quando alguém tiver aflito Quando alguém tiver aflito Você sabe de aflição de alguém Se deixe tocar por aquilo Não pode ir Dar um telefonema Irmão, eu estou longe Eu não posso ir aí Mas receba o meu telefonema Eu vou agora orar por você Deus vai te ajudar Isso aqui é um exercício De sentimentos nobres Nós não podemos ficar frio Como o mundo está O mundo está frio demais As pessoas assaltam Uma outra na rua Ninguém para Ninguém fala Todo mundo finge que não está vendo Vai todo mundo embora Cai uma pessoa no chão Ninguém para para olhar Eu vi um trabalho que foi feito Se foi montado Eu não sei Mas a montagem que foi feita Me parecia fidedigna Alguém perde dinheiro Numa rua movimentada De um grande centro Um pedaço de um pão Não, eu não Não, não Vai sair Ele abaixou-se O moço Perde um pedite Falou Você pode me ajudar O pedinte ajudou ele Sabe o que isso aqui É uma realidade As pessoas quando sofrem muito Elas começam a entender O sofrimento do outro É até por isso Que nós temos que passar Alguns processos Senão nós achamos Que nós somos muito bons Muito santos Muito perfeitos De vez em quando Nós temos que dar uma Gemida E falar Meu Deus Eu passando essa situação E aquele irmão Passava E eu nem liguei para ela Aquele irmão Reclamou comigo Que o filho dele Está dando o maior trabalho Eu falei Se é um problema Eu não posso entrar Irmão Sentimento fraterno Abraçar um ao outro Não é isso que faz uma família Olha o que ele fala aqui Maltratados como sendo Como sendo Vós mesmos também no corpo E aqui vem outra parte importante Que o mundo moderno Está descartando Venerados sejam de todos O matrimônio E o leito sem mácula Sabe o que é mácula? Mácula é sujeira Pecado Mancha Aos que se dão a prostituição E aos adúlteros Deus os julgará Hoje vivemos Aliás até um termo novo Que eu vi aí Chama Acho que amor líquido É tudo Só vale para o momento Só interessa o prazer Só interessa o sentimento Carnal Nada mais Isso não é amor não Irmãos Isso é animalidade Isso não é amor Quando se casa São duas pessoas Que passam a ser uma carne Só para Deus Quando Deus olha Para um casal Ele olha para um Como se fosse uma pessoa só Quem é casado Tem que viver com a esposa Com a esposa Em total unidade Para que as suas orações Não sejam impedidas O casamento Não é alguma coisa Que surgiu por acaso Foi Deus que instituiu Deixará o homem Pai e mãe Unir-se a uma mulher E serão dois Numa carne só Servo de Deus Tem que venerar O casamento Fazer a vida conjugal Ser vida santa De respeito De carinho Filhos tem que ser tratados Com carinho Filhos não são animais Filhos de estimação Filhos de afeto Carinho Educação Amor Conselho Eu até acho Que as mães Os avós Deveriam pegar Todos os dias Uma criança E falar com ele O que você aprendeu Na escola hoje Senta aqui Conta para mim Eu aprendi isso E isso Não a parte Acadêmica Não precisa explicar O que o seu professor O que o seu professor Ensinou De diferente Ela falou Isso Isso aqui Nós não praticamos Não meu filho Nós somos cristãos Irmãos Você sabe o que significa A palavra cristão Antigamente Quando começou a igreja Sabe como que ele chamava Os irmãos Os irmãos eram chamados assim Esse é o povo do caminho Sabe por que O povo do caminho É porque ele encontrou Sua cidade aqui embaixo Estão procurando A cidade definitiva Estão caminhando Para sua cidade Aqui não é nosso lugar É o povo do caminho Sabe como Sabe como que surgiu A palavra cristão Foi nesse grupo primitivo Viram os crentes Tão consagrados Vendiam o que tem E dava para os irmãos Ninguém queria ser Mais do que ninguém Um mais humilde Que o outro Mais amoroso Sabe o que eles falaram Ele é cristão Ele é um Cristo Pequenininho Ele faz tudo igual Cristo faz Ele quer ser um cristozinho Ele faz as coisas Que Jesus Cristo fazia Aprendeu tudo Com Jesus Você não quer fazer Isso também não Irmão Fazer tudo Que Jesus fazia Viveu uma vida Santa Dedicada Consagrada Sabendo que Daqui a um pouco De tempo Nós vamos Para a nossa Casa definitiva E lá As coisas serão Todas diferentes Todas definitivas O mundo Que a injustiça Nós gastamos Bilhões E bilhões De dólares De euros Com armamento Atômico Com armas De toda sorte O mundo Se arma Cada vez mais É um país Que quer ser mais poderoso Do que o outro Ataca Bomba Guerra Armas Inteligência Secreta E o homem Passando fome Algumas doenças Que não foram Debeladas Ainda Poderiam ter sido Debeladas Se todo esse investimento Fosse canalizado Para a saúde Mas o homem Ele perdeu A essência Do amor O homem não sabe Amar Irmãos É só você Que é um cristão Que tem que saber amar Ele tem que saber amar Se é o filho Que dá trabalho Se é o neto Que te Às vezes até Falta com respeito Conosco Mas sabe Irmãos O amor Ele tudo crê Tudo suporta O amor Não suspeita mal O amor Não se corta Com indecência O amor É capaz De atravessar Qualquer dificuldade Amando Se não fosse assim Jesus Teria desistido Traído Vendido O seu companheiro Na mesa Comendo com ele Trinta moedas de prata Foi o preço Que ele foi avaliado No dia Que a coisa Aperto Todo mundo Correu Mas tudo Ele sabia Antes Zacarias Profetizou Ó a espada Era Em que encontro O meu pastor Fele o meu pastor E as ovelhas Fugirão As ovelhas Fugiram Quando o pastor Foi ferido Mas o pastor Voltou E pegou as ovelhas De volta E trouxe Enquanto isso Sabe o que fala Aqui Olha Olha que coisa Interessante Eu vi uma passagem Aqui Porque os corpos Dos animais Cujo sangue É pelo pecado Trazido pelo sumo Sacerdote Para o santuário São queimados Fora do arraial E por isso Também Jesus Para santificar O povo Pelo seu próprio Sangue Padeceu Fora da porta Saiamos Pois a ele Fora do arraial Levando-os Em ouvido o pé Os irmãos Percebem Essa passagem Quando se fazia Expiação Pelo pecado Se fazia Com sangue De animais A pessoa pecou O que vai fazer? Deus não aceita O pecado Como que vai Consertar isso? O homem não é capaz De mudar Seu comportamento Por dentro Deus remediou Por um tempo Mata o animal A vida do animal Está no sangue Leva o sangue Até o santuário E aquele sangue Vai pagar A conta Daquele pecado Que ele praticou É assim Até chegar o momento Que vai ter um sangue Diferente Vai derramar E vai purificar O pecado De uma multidão Incontável Um sacrifício único Que vai mudar A consciência Não é perdoar Um pecado É perdoar E justificar Todo dia Até o ponto Que você se faça Um homem Uma mulher No padrão do céu Até que você seja Transformado De tal maneira Que você não seja A mesma pessoa Que você começou A caminhar Você é outra pessoa É um cristão É um cristão Um cristão Uma miniatura Daquilo que Jesus Foi E é Saiamos Pois fora do arraial O judaísmo está ali Com seus rituais Com sua forma De fé É um povo de Deus Mas agora Mas agora Mas agora tinha chegado O momento Porque o cristianismo Não é uma seita Do judaísmo O cristianismo Não é uma Subdivisão Do judaísmo O cristianismo É uma coisa nova Que transcende tudo Que não é resultado Do judaísmo O judaísmo Apontou para o cristianismo O cristianismo É Deus entre nós O cristianismo É o poder de Deus Operante É o Espírito de Deus Derramado Trabalhando Vivo em você Saímos do arraial E o inimigo Quer colocar os cantos Dentro de algum arraial De algum ritual De alguma regra nova De tempo em tempo Surge algum Burburinho Irmãos Nós saímos Dos arraiais religiosos Cristo não instituiu Nenhuma igreja Nome nacional Ele não criou Nenhum tipo de religião Ele trouxe para nós A graça A dispensação Final da salvação Nós somos salvos A salvação Abita em nós É o Espírito Santo E não é que nós Conquistamos nada Porque tem muitos aí Anunciando conquistas Pessoais Seitas Organizações secretas Que prometem Ao ser humano Levar ao céu Levar ao aperfeiçoamento Criar um aperfeiçoamento Interior São embusteiros O único que pode Aperfeiçoar Um homem É Jesus Cristo Ele é que pode Transformar E transforma Ele é que modifica O ser humano Na sua estrutura Interior Ele é que vai Ele é que vai te tirar Você de todos os padrões Humanos Religiosos Ele vai tirar Desse sistema mundial Que está caído E te levar Para um sistema universal Levantado Pela sua glória Se Deus não impedir Se Deus não impedir Espero que ele impeça Nós estamos Às portas De uma terceira guerra mundial Uma nave Não tripulada Lá em morte Fazemos transplantes Tanta coisa Que nós fazemos Engenharia genética Biologia sintética Transhumanismo Nós mexemos em tudo E continuamos igual Matando Roubando Brigando Tomando território Querendo morte Mas não é assim Entre os cristãos Nós não queremos Tomar nada de ninguém Um crente sincero Não quer derrubar ninguém Não quer ser Maior do seu irmão Ele quando vê o irmão Com a excelência do céu Ele fala Louvado Ou seja Deus Mantenha esse dor nele Senhor Mantenha essa luz Dessa irmã Senhor Que coisa bonita Acenda minha lâmpada Também E essa palavra Vai acender uma lâmpada Hoje Glórias a Jesus Essa palavra Sai daqui da tribuna E vai acender Uma lâmpada Que está apagada Glórias a Jesus Eu sinto o Senhor Oh mulher Homem Aqui longe Aonde quer que você esteja Essa palavra Vai acender Tua lâmpada Que queimou Faz tempo Glórias a Jesus Glórias a Jesus Não se ponha Dentro de nenhum arraial De filosofias De conceitos humanos De debates teológicos Que não leva A lugar nenhum O crente não é salvo Porque ele é muito Entendido em teologia Interpretação de texto Em exegésio Não Ele é salvo Porque ele creu Em Jesus Cristo É isso que salva o crente E quando ele crê Sabe o que acontece com ele Fica santo Fica santa Quer virar um cristãozinho Quer virar um pequeno Cristo Quer que suas obras Sejam oferidas Na balança do eterno O que você faz Pode ser mostrado No telhado O que você fala Escolhido Pode ser publicado Em cima do alto De uma torre Nós temos que andar assim As nossas obras Têm que ser Claramente Publicadas um dia Sem medo de nós Que será de mim Naquele dia O que aconteceu Com os irmãos de José Deus agora Traz em juízo As nossas misérias Porque ele começou A apertar seus irmãos Ali de tal maneira Eles se viram apurados Deus trouxe A nossa miséria Agora Tona É Mas eles mudaram também Eles arrependeram Eles voltaram atrás Foram purificados Porque tem isso Sabe irmãos Tem gente que sofre Fica pior Mas tem gente que sofre E menos passo Tem gente que é repreendida Fica brava Tem gente que é repreendida Fica sábio Ou do jeito de ser Aprende Porque não temos aqui Cidade permanente Mas buscamos a futura Vocês percebem Esse texto claro Nós não temos aqui Cidade permanente Nós estamos buscando Uma cidade futura E essa cidade futura Não vai vir do céu Vim aqui Habitar na terra Como alguns ensinam Não Porque essa terra Vai ser desmanchada A terra vai ser desfeita Não é só a terra não Os elementos Todos do cosmos Serão desfeitos Está escrito Os elementos Ardenam-se Desfarão Não adianta pensar Deus não vai dar um jeitinho Nessa terra não Essa terra que foi criada Por um pouco de tempo Já tem um lugar pronto A nossa cidade Já está até tudo preparado Para a festa Glórias ao Senhor Já teu nome já está lá Na lista dos que vão Entrar Tomar posse Glórias ao Senhor Que dia maravilhoso esse Nós buscamos A nossa cidade Caminhando Nós somos o povo Do caminho Vamos caminhando De tempo em tempo Comparte daqui Mas Dias virão Que partiremos juntos Os que tivermos vivos Portanto Ofereçamos sempre Por ele A Deus O sacrifício de vovô Sabe o que é sacrifício? O sacrifício é um animal Imolado E Deus falou Vocês acham que eu tenho prazer De ver um Uma ovelha decolada Um boi morto Do sangue Vocês acham que eu gosto disso aí? Eu só faço isso Para chegar o tempo Que eu posso entregar Para vocês coisas melhor Ele quer uns outros Olha o sacrifício Que ele pede Portanto Ofereçamos sempre Por ele A Deus Sacrifícios De vovô E por que sacrifício? Porque a minha natureza humana Não quer louvar a Deus A minha natureza humana Ela busca só o deleite Mas quando o Espírito nosso Passa a ter controle de nós Nós temos então O direito De sacrificar Nossa natureza Pela natureza divina Por que você não fala Glória a Deus? Por que? Isso é sacrifício De louvor Estão entregando Para Deus Oferta Glórias a Deus Eu te confesso A Deus Que tu és mesmo O meu Deus Maravilhoso Poderoso É isso aí Confessa a ele Na sua vida Todo o tempo Ele não quer muito Ele não quer sacrifício Não é que é isso Isto é O fruto dos lábios Que confesse o seu nome E não vos esqueçais Da beneficência E comunicação Porque Tais sacrifícios Agradam a Deus Vocês percebem As palavras aqui Que são usadas A beneficência A comunicação Esse bom trato O bom trato A ajuda Amiga O trato fraterno Para Deus Ele recebe Como se fosse um sacrifício Porque você Largou a sua natureza humana E voltou-se Para a sua natureza divina E fez a sua natureza divina Prevalecer A sua natureza humana Essa é a conquista É a conquista de Deus Deus Ele está travando Uma guerra com o mal De fato Ele mesmo não Porque o mal Não é Não é páreo para Deus Todos sabem isso No dia que Deus Realmente for Por assim dizer Entrar na guerra A guerra acabou Porque ele Ele não tem opositor Ele não tinha que bater as mãos Com a linguagem Ó Ajuntem-se Todos os espíritos Aqui perante mim Não fica um Todo mundo Vem rastejando Pelos abismos Não fica um Mas por enquanto É você O instrumento Nessa batalha É em você Que Deus se alegra E isso é uma coisa maravilhosa Deus se alegra Com o seu povo É quando alguém Passa pelas provações Vocês lembram de Jó Que situação Que ele chegou Mas quando ele jurou Que ele ia blasfemar Ele tinha certeza Que Jó Blasfemava Jó falou Bendito Seja Deus Tirou o louvor Da boca Inesperado Você também faz isso Mulher Oh meu Você também faz isso Quantas anos Você chegou aí Na situação difícil Não era o que se esperava Não foi o que você Entendeu como promessa De Deus Não chegou no tempo Oportuno Um ano passou Mas você Eu estou aqui Senhor Eu não vou embora Eu não vou Eu não encontrei O que eu queria Mas também é o seguinte Eu não saio De perto de ti Do Senhor Eu não largo É isso Deus Na igreja Ele realiza Uma batalha Maravilhosa Porque em seres humanos Tão frágeis Como nós Nós somos resistências Do céu No próprio ambiente Da treva Embaixadores de Deus Como diz Paulo Como se Deus Por nós rogasse Embaixadores de Deus Aqui na terra Aqui você representa O céu Você é uma lâmpada Acesa Você é um homem Uma mulher Que aceitou a palavra Não se põe em nenhum raial Não se prenda Em filosofias Não aceita Qualquer mestre Te ensinar Só teve um Que subiu na cruz Por sua causa E guarda isso Não é o muito conhecimento Que torna um homem Cristão não Que torna um crente Cristão Realmente Geruíno É a fé em Jesus Que provoca obras Porque se alguém Fala eu sou crente Mas não tem obra Vive no pecado Ele mente Porque a fé Que não tem obras E a fé é morta E a fé é morta Não salva ninguém Crente que crê em Jesus Tem obra Tem obra Aí tem o contrário O mundo quer fazer o contrário É o trabalho O contrário É a palavra Tem grupos religiosos Que estão querendo Fazer obra Para ver se A obra deles Na verdade Promove fé Nenhuma obra humana Promove fé Mas toda fé Genuína Promove obra Não adianta Fazer trabalhos É bom que faça Não tem nada Mas não adianta Fazer trabalhos Sociais De ajudas E tudo mais Isso aqui Se não for o amor Que me move Serve só aqui Para baixo Agora se eu Parar de falar Uma palavra Torpe Pela fé em Jesus Eu já consegui Um grande efeito Na minha história A obra de Deus Apareceu em mim Vocês não sabem Que nós somos lavoura Deus plantou em você Uma coisa chamada Semente da palavra Ele quer colher fruto Ele quer colher fruto Você era bravo demais Agora você ficou calmo É um fruto Deus fala Não Já calmei A palavra É aquela outra É lavoura de Deus Quantos frutos Você pode dar Por essa palavra Você aceita Uma semeadura nova Glórias a Jesus Você aceita Uma semente cair Você A semente Da meditação Da reflexão Da sua própria vocação Você tem que ter obra Você tem que ter obra Quem olhar Para as suas obras Quem vê você falar Tem que falar Você fala igual crente Quem vê você negociar Tem que falar Você negocia Como crente Glórias a Jesus Quando o Senhor Olhar nos seus olhos Tem que falar Os olhos dela São comprometidos Comigo Não olha qualquer coisa Hoje tem semeadura Nessa palavra A semeadura Da boa semente Da palavra O Senhor quer colher fruto Nessa lavoura Todo lavrador Quer comer os frutos E o Senhor se alegra Com os frutos Dessa lavoura Publica suas boas obras Mostra que a sua fé Está viva Ela grita Na sua retaguarda Grita na sua frente Grita dos lados Eu estou aqui Estou vivo Foi para isso Que Jesus morreu E tornou a ressuscitada Para nos dar fé Fé é legado de Jesus Herança do Senhor Pela fé Você pode vencer tudo Porque a fé genuína Ela vai trazendo obra Ela traz amor Humildade Paciência Mascidão Vai trazendo Sua coisa boa Chega no final Porque você está De um jeito Tão agradável Que o Senhor Que coisa bonita Que o Senhor Falou para alguns Vocês lembram Ó homem Muito amado Ó homem Muito desejado Do céu Está pensou Deus olhar Para um de nós E falar Ó mulher Ó homem Muito amado Ó mulher Muito amada Você faz tanto esforço Para me agradar Você faz tanto esforço Para fazer as coisas certas Você arrepende Quando cega Ó mulher Muito amada Ó homem Muito amado De Deus Recebe essa palavra Hoje aqui Deus Tem um profundo amor Por você Deus seja louvado Vamos agradecer A Deus E oração